o homem lá que esse cachorro véi em vez de ficar alisando esse cachorro porque tu não me alisa é não você não tá merecendo não porque eu não tô merecendo você lembra que você me ligou né mas aquele ali também era muito alto aquele valor lá você lembra muito bem que você me ligou o homem aí depois quer carinho é esse carinho que você quer a porra não vai ter não até você me dá não uma bolsa de 300 real o que é 300 reais o que é 300 reais sim eu pergunto para você o que é 300 reais por prazer que eu posso lhe dar eu não te satisfaço de outras formas não é é uma troca você me dá aqui e eu lhe dou ali agora se você você só quer receber a porra não tem não e aí fica provocando a pessoa alisando esse cachorro véi ele nem reclama de nada ó fica quietinho eu não tô dizendo em vez de alisar teu maridão não vai alisar esse cachorro vai alisar ele sim que ele não me fez raiva não ele não fica me negando as coisas não agora você me nega direto sem falar de outras coisas né porque tu tá pedindo agora sabe porque tu tá pedindo agora porque faz bem uma semana que a gente não fez aí quando era para fazer ontem tu me fez raiva eu não quis por isso que tu tá querendo a porra não vai ter não vou jogar esse cachorro no mato você vai jogar eu arrumo outro arrumo outro cachorro de duas pernas oi 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 o